Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, pessoal no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês sobre um verdadeiro achado aqui no YouTube, um canal que tem um conteúdo absolutamente incrível e eu estou encantado com o conteúdo desse cara eu, geralmente eu não faço esses vídeos indicando o canal do YouTube porque eu sou uma figura, uma pessoa não grata aqui no YouTube então de vez em quando você vai lá e fala de um cara, quando tu vai saber o cara não gosta de você, entendeu? mas esse canal aqui eu achei o conteúdo tão incrível que eu não posso deixar de indicar para a galera e eu falei desse conteúdo aqui na live e muita gente não conhecia, muita gente não conhecia vou estar mostrando para vocês aqui um pouquinho do canal Aperte Start se você não conhece, é um conteúdo de games onde ele conta histórias que aconteceram envolvendo lançamentos de jogos e consoles durante toda a existência, ele pega ali do Atari, do MSX, eu já vi ele falando até do Amiga que foi um computador que eu tive quando eu era pequeno é... tudo que você possa imaginar tem aqui cara, todas as histórias e ele vai contando só mais histórias porque não são infinitos consoles, mas são infinitos jogos e eu acredito que tem ainda muita história, muita história para contar então isso aqui, eu formatei o computador recentemente né, então isso aqui é o que ele está pegando só desse histórico de agora porque eu já vi muito vídeo desse canal, muito vídeo desse canal e o maneiro é que você que viveu essa época, desses lançamentos aqui ele faz algumas menções assim sobre o que a galera achava na época e tal sobre alguns aparelhos que apareceram que você só tinha visto na... porque tudo que você via aqui no Brasil basicamente era em revista então um amigo do amigo que tinha e tal, um console ou uma coisa um pouco diferente e você lembrar disso né, falar assim, caralho, realmente existiu essa parada como ele falou num vídeo do Mega Drive que tinha um adaptador para rodar os jogos do Master System eu lembrei, falei assim, caralho, eu lembro dessa porra mas era uma parada que já estava completamente apagada da minha cabeça eu lembro desse também, quando ele fala no vídeo do 32X, do Megazord né, que era o Super Mega 32X quando você tinha lá o Sega CD junto com o 32X e ficava realmente um Megazord ali uma parada bizarra e os atropelos que a Sega fez naquela época ali que acabaram culminando no fim da empresa como criadora de console tem muita coisa maneira aqui e o cara, ele conta essas histórias com um entusiasmo cara, com uma empolgação e você vê que o maluco é apaixonado por isso daqui você pode ver aqui pelo próprio banner do canal dele né jamais esqueça uma coisa que ele sempre cita nos vídeos que videogame é uma das melhores coisas da vida e é, de fato é, eu já falei de várias coisas aqui no canal já falei de carreira, já falei de investimento já falei de jogos, já falei de hardware, já falei de futebol meu canal é uma mistura tremenda e é unânime, até entre o meu público que se eu falasse de futebol o meu canal ia bombar galera lembra dos vídeos que eu fazia da Copa do Mundo dos vídeos que eu fazia da Champions e tal a galera vive pedindo, porra, balta, fala de futebol, fala de futebol tira um dia na galera pra falar de futebol e tal mas eu gosto muito mais de videogame do que todas as coisas eu acabo gostando mais de jogar videogame do que assistir futebol e ter que falar de futebol então eu prefiro falar de videogame do que de futebol eu sempre gostei muito de videogame, videogame sempre fez parte da minha vida em nenhum momento da minha vida eu deixei o videogame de lado sempre esteve ali presente e futebol também só que pra escolher um dos dois eu prefiro falar de videogame e esse tipo de conteúdo dele não é igual o meu não é um conteúdo que eu pego aqui e falo faço alguma coisa opinativa e tal é um vídeo quase que interativo o cara fica mostrando ali o cara conta a história certinha provavelmente ele faz o roteiro ele deve ter um trabalho absurdo deve ter um trabalho absurdo pra fazer esses vídeos aqui a gente sabe que o youtube ele prioriza a quantidade e não a qualidade então eu vejo aqui que ele solta acho que um vídeo ou dois vídeos por semana alguma coisa assim então é muito difícil o canal dele tem muitas visualizações é claro mas também é pra um público mais seleto é uma galera mais da antiga né a molecada hoje não quer saber o que é 32x o que é nintendo 64 o que foi o jaguar o que foi um neo gel ninguém quer saber dessa porra né essa molecada nova não tá nem aí pra essa porra quer jogar o freefas ali mas a galera da antiga que é basicamente o meu público aqui a galera vai se amarrar se amarrar nesse canal aqui o trágico a história do incrível fear né e o trágico fim a gente falou recentemente do fear em alguma live do canal eu falei pô vocês jogaram fear pô fear eu jogava multiplayer pra vocês terem ideia de tão maneiro que era o jogo eu joguei o fear 1 o fear 2 e o fear 3 eu não consegui jogar igual o metro né eu joguei o 1 o 2 incrível sensacional o 3 o êxodo infelizmente eu não consegui jogar então cara tem muita coisa aqui esse é o tipo de canal eu vou virar membro do canal eu recomendo que vocês se gostam desse tipo de conteúdo e virem membro apoiem canais que vocês gostam porque cara você não tem ideia de como é difícil como é estressante você trabalhar pra internet você não sabe se vai ter nenhum retorno e tal as coisas demoram muito pra poder começar a andar eu vi no vídeo dele ele falando pô demorou sei lá dois anos pro canal começar a andar então imagina a vantagem de existir você tá fazendo uma parada que você gosta que você é apaixonado por aquilo ali a tua vida inteira o cara tem uma coleção aqui gigantesca ele mostra os consoles dele então você tá fazendo aquilo ali você sabe que é um conteúdo bom que é um conteúdo diferente mas o youtuber ele fica segura ele fala não cara você não vai fazer sucesso com essa porra aí não então eu acho muito importante que as pessoas divulguem quando eu fui procurar no instagram dele um amigo meu que trabalhou comigo segue eu falei assim pô tu conhece aquele canal Aperte Start ele pô conhece o cara tem um conteúdo nostálgico maneiro e tal e eu não sabia eu não conhecia o canal e quando eu mostrei o canal dele na live o André da Chip Art veio falar assim porra cara vi lá que tu gosta do Aperte Start eu sou membro lá do canal cara é um conteúdo incrível sensacional você pode parar aqui uma hora pra você ver vários vídeos vários vídeos porque o Disaster de Warcraft Reforged é a história mais atual então tem muita coisa bacana aqui e o principal ainda tem muita história pra contar porque o cara é um cara mais velho é um cara que viu ali tudo desde o início desde o início então com certeza o cara sabe de muita coisa maneira muita coisa bacana que aconteceu o vídeo do Playstation 2 é uma coisa sensacional a gente assistiu ontem o vídeo completo em live e eu já falei aqui pra vocês várias vezes que porra o arrependimento que eu tenho de não ter tido aquele console cara eu não deixei de jogar na época muitos jogos que eram multiplataforma eu joguei no PC mas no 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 Playstation 2 você tinha facilidade de ir ali no camelô e caralho que jogo é esse aqui 10 reais pegar uma porrada de jogo então a galera conhecia muitos jogos assim o que eu joguei naquela época ali eram mais os jogos famosos tinham no PC e tal todo mundo conhecia e porra cara eu vendo assim o vídeo eu falo caralho cara eu lembro das coisas eu lembro quando eu vi o videogame na casa do meu primo já contei a história aqui várias vezes do Playstation 2 que roubaram sei lá ele comprou o Playstation 2 na época do lançamento e ele botou lá pra pra galera jogar junto com o Play 1 que tinha lá muita gente ia lá tipo uma locadora né e porra comprou uma super televisão da Sony também porque ele adorava é fã completamente fã da Sony e os caras bateram lá na casa dele roubaram o videogame cara roubaram o videogame roubaram a televisão foram lá só no Playstation 2 e na televisão e ele ficou sem a porra do videogame e ele também teve o Play 1 no lançamento então são muitas histórias muitas histórias que eu acredito que ele tenha pra contar e eu vendo esse tipo de vídeo eu falo caralho era isso aqui que eu gostaria de fazer e talvez se eu tivesse um canal desse aqui eu conseguia evoluir mais pra um canal de mídia chamar algumas outras pessoas pra poder fazer review de jogos e tal crescer a parada né porque porra eu sei a dificuldade que é você trabalhar com o YouTube e ainda mais você contar histórias desse jeito aqui teve alguns vídeos que eu fiz assim que um foi a história do porque que a que ia ser uma série uma saga franquias enterradas pela EA que a gente começou com o o Medal of Honor e acabou morrendo ali acabou parou no primeiro vídeo né porque porque a galera não teve não aceitou muito bem pouca gente assistiu isso desanima você você vê que quando você fala de outra coisa o público vem quando você fala de uma coisa que você quer falar a galera não assiste é um trabalho absurdo daquilo ali e isso porque eu mal pesquisei isso porque eu mal pesquisei era só coisa que eu lembrava da minha cabeça então imagina você pegar criar um roteiro tudo bonitinho fazer aí porra você faz o som não fica bom a porra é uma corda maluco meu Deus do céu cara eu imagino o trabalho que esse cara tem pra fazer esses vídeos aqui é por exemplo Gun era um jogo que eu não conhecia porque era da época do 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 o próprio Red Dead Revolver que na época eu não lembro de ter pro PC foi um jogo que eu não joguei então conta a história aqui do Red Dead Revolver o Mario RPG era um jogo que tinha no no Super Nintendo eu joguei no emulador mas no Super Nintendo eu nunca cheguei a jogar depois que começou a emular eu comecei a poder jogar todos os jogos do Super Nintendo que eu não joguei porque eu não tinha na época um amigo meu que tinha a história do do Donkey Kong a parceria da da Nintendo com a Silicon Graphics a história do Ultra 64 né pra quem não lembra dessa porra da daquela máquina de flipper do Killer Extinct isso a gente via na revista e quando a gente ia no shopping a gente via aquela máquina gigante do Killer Extinct pequenininha assim a gente tinha que pedir pro nosso pai levantar a gente pra poder ver a máquina porque os caras mais velhos não deixavam a gente jogar então ele tem esse vídeo aqui contando essa história do Ultra 64 né que é acho que a grande mentira da Nintendo cara um conteúdo absurdo absurdo não precisa ser apoiado e eu acredito que como ele né ele aqui foi um canal que eu não sei porque que apareceu pra mim tem outros caras ali no YouTube também que estão aí né o canal dele tá crescendo agora eu acredito que vai voar né mesmo sendo difícil você fazer esse tipo de conteúdo é um canal tão bom que eu acho o conteúdo dele daqui a pouco vai a galera vai começar a espalhar vai ver e tal vai crescer acredito que vai crescer eu acredito que tem outros caras aí também escondidos com conteúdo excelente que infelizmente não aparecem né pro público então pessoal eu recomendo que vocês deem uma olhada aqui ao Silent Hill do Playstation 1 acredito que vocês vão gostar principalmente o meu público que é uma galera mais velha porra ontem na live todo mundo teve o Play 2 só quem não teve o Play 2 foi eu aqui o trouxa e espalhem aí pra vocês tornem-se membros se vocês puderem pra poder ajudar o conteúdo que vocês gostam e é isso aí cara no YouTube é muito difícil você você indicar coisas fazer amizades e tal realmente eu não sei porque mas as pessoas não indicam não falam de outros canais eu tive muita sorte no início de alguns canais que eu gostava muito como Peperaio Robson André da Chip Art terem me ajudado citado meu nome galera chegou até o meu canal por conta deles então eu acho muito importante fora o cara os vídeos aqui estejam bombando 19 mil 22 mil 56 mil e tal cara eu indicar isso aqui pro meu público que é a galera da nostalgia também eu tenho certeza absoluta que vocês vão se amarrar então pessoal é isso aí é tamo junto é nós grande abraço sigam lá na Nimo nimo.tv barra louco baltar até a próxima fui